Oi gente, boa noite ou bom dia, agora é meia noite, eu estou chegando aqui na TV Globo de São Paulo para apresentar o Hora 1. Eu vou mostrar hoje um pouco da minha rotina e dos profissionais de toda a equipe que tem a missão de botar esse jornal no ar. E no fim, uma surpresa, eu vou mostrar para você um novo estúdio. Então vem comigo. Eu tive que mudar minha rotina em termos de alimentação, por exemplo, eu almoço às 8 horas da manhã, eu janto ao meio-dia, eu vou dormir às 3 horas da tarde, acordo às 11 da noite para estar aqui à meia-noite. Posso botar isso na chamada? Pode. Beleza, obrigado. Qualquer novidade avisa aí, tá? Quando chego aqui, já tem uma equipe bem grande e bem talentosa trabalhando, o jornal está mais ou menos montado, a gente troca algumas ideias. A nossa grande preocupação é que o Hora 1 seja o primeiro Jornal do Dia, como diz o nome do jornal. Oi, boa noite, Kovalik falando. Tudo bem? Beleza, Kovalik. Vamos fazer a nossa chamada? Vamos lá, um minutinho só, vou preparar aqui. Tá bem. A notícia não tem horário. A gente tem que estar preparado para isso. É como um médico que está de plantão no hospital 24 horas. Você não sabe quando o paciente vai chegar. E o jornalista não sabe quando a notícia vai chegar. E a gente gosta de não ter rotina. Jornalista que gosta de rotina, é melhor trocar de profissão. Daqui a pouco eu vou estar no ar e tudo tem que estar perfeito. Para que o seu dia comece daquele jeito que a gente gosta, de que jeito, gente? Iluminado! Tudo bom? Que erro, que erro, que erro, Brasil! A primeira parte do trabalho foi concluída, o jornal já foi ao ar. Agora chegou a hora de conhecer o novo cenário. Vamos lá? Bem-vindos à Casa Nova, na redação, onde as coisas acontecem. Esse cenário foi construído com o maior carinho, pensando no conceito do jornal. Ele remete a um sol. Essa é a ideia. O sol que está nascendo, a noite que está virando o dia. Vamos subindo aqui, mostrar para vocês. Agora a gente tem bastante espaço para poder caminhar. A gente vai ser o primeiro jornal de rede com interatividade. Olha só que bacana que ficou essa mesa aqui. Ela tem um painel que controla o telão. Tudo que eu fizer nessa tela de controle vai aparecer ali no telão. E com isso eu vou conseguir ficar... Vamos ver, trocar alguma coisa aqui? Vamos botar as manchetes do dia? Olha só. Apareceram as manchetes lá. A gente vai controlando tudo aqui. Então eu vou poder conversar com o telespectador e ao mesmo tempo mostrar no telão. E a gente também vai poder ouvir o espectador. Ouvir os amigos e amigas que acordam conosco no Hora 1. Porque a gente vai ter um canal de comunicação pelas redes sociais. Olá, bom dia. Agora são quatro horas em ponto pelo horário de Brasília. Espero que você tenha gostado. A gente aqui está muito feliz, muito motivado para trazer todos os dias esse jornal que acorda com você, que traz tudo para você. Eu me despeço, sigo a minha rotina e espero você todo dia, de segunda a sexta, agora em Nova Casa.